Foi aberta a licitação para a revitalização da Praça Barão do Rio Branco, em Bonfim Paulista. Considerado patrimônio histórico e cultural, o local receberá investimentos de mais de 3 milhões de reais. A obra tem previsão de ser concluída em até 15 meses após a assinatura da ordem de serviço. A licitação será realizada em sessão pública no próximo dia 22 de julho, a partir das 9 horas da manhã.